ROTINA DO BROXBUG Ai, que soninho gostoso Gostoso Pera, pera ai Ai Ai, vamos arrumar a cama Porque hoje eu vou ter que trabalhar Né Então Não Vamos acender Ui, ai Vamos fechar a porta Hum Vamos ver, eu vou pegar uma salada É muito importante Começar a lata Muito importante Olha Ai Deixa eu fazer essa salada É que belo Então É só Tem que colocar em uma mesa Ai, pera ai Bom Acho que tá muito difícil Vou pegar uma salada Que tá muito Bronta Ai, vou ter que comer Ei, vocês já deixaram o like Se você Tá feliz Que o BROXBUG Fica de graça Então Bora lá Ai Eu vou ter que escovar os dentes agora Acender a luz Vou fechar a porta aqui Escovar a dente Pronto Pronto, eu já escovei e vou trabalhar Ai Que dia Como chegou Tabaio Cheguei do tabaio Então Já vamos Fazer as costas Uhum Ok Uhum Tá bom Ai, então eu fui trabalhar aqui Pra te ajudar Uhum Ok Uhum Nosso Pode ajudar Se você quiser Aê Pode ajudar O moço não sabe Não tá ajudando né Como acabou O trabalho E Ganhando Trabalhando bom Ah, agora vou ir pra casa Como chegou em casa Cheguei em casa Vou tomar um café Vai Vai Tomar um lanche Massa né Massa é muito Ai Aaaa Tch 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 Tch